Olá, sou Jorge Marques Vamos já iniciar o workshop Fugiar ちょado Um processo букв vide helping us. Fechamos um orango normal. Isto é um orango normal. Depois jogo assim dois. Eu tiro umas quantas alegórias, não é? Depois dá-lhe em dois, dá-lhe ao meio, para depois pegar a igualar com burbquinhas ao torno para ficar assim. Este é em traçados. Depois daqui, passa-se para fazer as arrobinhas, que é um processo da filigrena. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?